Fomos jogar uma partida Brasil e Estados Unidos. Certo. Uma história lá, o Leão era o treinador. Lá nos Estados Unidos, lá em Washington. E aí estamos batendo bola lá no campo, entram aquelas crianças lá da Nike, da clínica, para entrar com os jogadores e tudo. O Odivan, o Odivan, me chamou e falou, pô, nós somos burros pra caramba. Eu falei, mas por quê? Essas crianças tudo já falam inglês, a gente não fala. Eu falei, ô, seu animal, você está nos Estados Unidos. O Odivan, o grande Odivan. O Roberto Carlos. Para mim, o comprovante de residência é melhor negócio. Qual é a do comprovante? O comprovante de residência é o seguinte, ele foi comprar um carro, aí o cara falou, não, tem que trazer os documentos, CPF, identidade e o comprovante de residência. Ele bateu uma foto mostrando o apartamento que ele morava e levou, aqui o comprovante de residência. Essa casa é minha. Este é o nosso esporte em discussão.